A população de Ribeirão Preto ganha uma nova fonte de informação relacionada aos casos de Covid-19 confirmados na cidade e número de leitos ocupados nos hospitais. A iniciativa foi do grupo de construtoras Build e Vita, que desenvolveu o aplicativo e site onde as informações ficam disponíveis em tempo real. No mapa da cidade são apontadas as áreas onde a transmissão do vírus tem sido mais intensa. Para ter acesso, a pessoa precisa apenas estar conectada à internet, no computador ou no celular. E a gente disponibilizou uma equipe pequena com muito propósito, com muita vontade de fazer as coisas diferentes, ajudar, trazer mais velocidade, transparência e agilidade para esse projeto. O aplicativo é bem simples, ele é feito de código aberto por nós, então não temos vínculos financeiros, não temos nenhum vínculo corporativo. A gente fez isso realmente para ser em benefício da população. Uma doença que se alastra de maneira muito rápida, às vezes você tomar uma decisão com uma fotografia de dois, três dias atrás, pode ser que você tome uma decisão errada. Então você ter uma informação atualizada em tempo real é muito importante para você tomar as melhores decisões. Entender também como que é o comportamento, se precisa abrir mais leitos, se de repente não precisa abrir tantos leitos, se a doença está de uma certa forma crescendo de forma controlada, ou se não, se de repente teve um pico muito grande de um dia para o outro e precisa tomar outras atitudes. É essencial para a gente, como município, tomar as melhores decisões. Reforçando então o site para quem quiser atualização dos casos do novo coronavírus e a ocupação dos hospitais de Ribeirão. É só acessar leitoscovid.org.